Receita uma receita assim, só em um restaurante rico. Vamos começar com cortando dois potatos em um corte. E depois cortando as peças em uma forma de chave. Colocar as peças em um corte. Colocar as peças em um corte. Em uma panela de pão, adicionar 2 tbs de óleo. 2 colheres de leite já cortadas. E deixá-la misturando até que esse leite seja frio. Depois de misturando, adicionar as peças. E deixá-la misturando por um pouco. Para se assinar, adicionar 1 tbs de sal. O pão negro para o sabor. ½ tbs de papira doce. E agora misturá-la bem. Agora, cobre a panela e deixá-la misturar. Aqui eu estou usando 300 gramas de frio de gordura. Mas isso poderia ser o leite da sua escolha. Apenas colar e misturá-la 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 misturá-la. E com suas mãos, misturá-la 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 Ao mesmo tempo, o potato está pronto. Use um pão para misturar e ver se o estete está bom. Volta para a carne, adicione 2 colheres de amizadeira. Vamos misturar bem. Adicione 1 teaspoon of dried parsley, 1 teaspoon of sweet paprika, 1 teaspoon of salt and go back to mixing. Agora, adicione 1 teaspoon of onion. E quando a onion começa a ser wild, adicione 1,5 tablespoon of soy salt. A carne está pronta. Remove from it and now on a placer, add all the potatoes. Out of our meat. Out of our meat. And if you want to add green onions, because besides the flavor, it gives a super beautiful appearance to the dish. Guys, our recipe is ready. Look how delicious is it. Do it at your home that I'm sure everyone will love. This was another little recipe here from the pool in the kitchen. That strong hug. Until the next time and thanks for watching.